Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar aqui a cantar lado a lado de Crew 2 e de Crew Moto Piece. Estamos muito sinceros, eu quero jogar este jogo porque o jogo é meu, eu não joguei muito, chamei-me o que me quiserem, mas este jogo na altura saiu da velha geração, entretanto foi adaptado, entre aspas, que eu acho que foi mais a questão dos 60 frames, para a next gen, mas há aqui coisas novas. Por exemplo, foi implementado a 69, o que é muito fixe é que nós temos o de Crew Moto Piece, vamos ver, e o pessoal ao Ubisoft continua a dar atenção ao de Crew 2, o que é interessante. Tudo bem, estes menus, bastante diferentes, é a desculpa, aqui sempre houve, agora sempre houve as moedas também, que é o CC, temos 31 mil, e nem fiz muito para ter isso. Catálogos, ok, isto está um bocadinho para o de frente, temos aqui os veículos, supostamente os 34 veículos que nós temos aqui, que, por exemplo, porque é que esta moto não foi, é sério, isso é que eu fico fudido, porque é que esta moto não foi para, é por isso é que eu não consigo perceber, porque é que esta moto, por exemplo, não foi para, para o Momossurface. Mas, ok, vamos às atividades, que é o que temos aqui, mas, temos aqui boas cenas, eu já nem me lembro o que é que eu andava a fazer, muito sinceramente, mas eu acho que estávamos em Street Racing, acho que sim, aqui temos a cena do Drift, por acaso foi eu acho que fizemos, Drag também, mas, estou-vos muito sincero, está estranho aqui, ok, temos aqui 16%, e o, peraí, esta está feita, está feita, está feita, está feita, está feita, está feita. Ok, isto está tudo feita, menos este, ok, está tudo feita, bora lá, aqui podemos logo fazer um travel, mas, é assim, é um vídeo diferente, vou-vos trazer aqui um bocado, ah pá, também, eu acho que, Ah, ok, uma das coisas que eu não gosto muito no Momossurface, ah pá, não gosto muito, mas vivo bem com ela, que é a questão do narrador, outra coisa, vocês veem graficamente, o jogo aqui está muito fixe, o carro, porque se olharmos para o lado, fica um bocado sem, mas, sou-vos sincero, vamos, o jogo, sabe, então, vamos tentar perceber aqui um bocadinho, diferenças, ok, nós vamos entrar aqui numa prova, Vamos entrar aqui numa prova, mas o carro está muito bem desenhado, muito bem desenhado, gráficamente, oh, shit, ok, dude, mas, interação de jogo está espetacular, E, como vocês podem ver, já estamos a jogar, mano, já estamos a jogar, está a ver, o carro, oh, mano, é assim, 60 frames, até, por isso eu digo já uma coisa, este jogo está bastante divertido, e até digo mais, para pessoas como eu, não é, que temos um jogo, mas que não, como é que é de dizer, Isso, não há um jogo de jogo, não há um jogo, muito sinceramente, vamos, claro, 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 claro. Ahhhh, shit, peraí, eu estava a contar que houvesse flash, mano, não há flash aqui, não há flash aqui, ok, é sério? Ah, cámaras Exatamente como temos no motor-pice Obviamente no motor-pice está mais definido O mapa está bem mais pequenino O conteúdo de quilômetros também está bem mais pequenino Fluidez, está espetacular Comandos, este jogo obviamente na PS5 rola na boa Nem puxa sequer pela panzola Há de puxar bem mais o motor-pice Que este, acredito Ok, isto é uma corrida de porcentagem O mapa sendo mais pequeno é mais confuso Ai, não Acho que sim Como é que eles se esqueceram? Isto de certeza não tem nem de flash Como é que eles se esqueceram desse Desse Pequenino para o norte que acho que faz toda a diferença Vamos ver a questão do que faz Já nos deixamos Já nos deixamos Já nos deixamos É que isso tem que ser a terceira vez Falta aqui mesmo a ser a flash Falta Já, eles foram copiar Eles foram copiar um bocadinho do Horizon Mas mano Vamos ver o que você tem dentro daquele cão Eu ainda ia de instalar o The Crew Prime Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu sou-vos sincero Na altura que este jogo saiu Eu fiquei bastante decepcionado com o The Crew Prime Na PS E mesmo na altura tive a possibilidade de comprar os DLCs todos Fiquei bastante decepcionado Então quando o The Crew 2 saiu E que nem aquela Ok, nem sequer me vou Vou comprar Eu comprei bem depois Comprei bem depois Entretanto, na PS5 tive acesso Ao upgrade Pai, sou preciso Ah, joguei aqui Vamos lá ver se agora saem as coisas bem Um, 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 um E aí, espérico, galera Ai, que caralho Ai, que caralho E aí, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Não, mas a fluidez deste jogo é simplesmente brutal e eu aqui tenho muito ainda para jogar, muito mesmo. Mas é aquela cena pessoal, eu acho que, muito sinceramente, este jogo, eu não sei, mas este jogo já é antigo e se não estiver barato, vocês estiverem atentos, garantidamente, cada encontrará este jogo a um preço baratoso. Isto para aqui, mano, se tu compraste, por exemplo, imagina, compraste o Ducru, o Motor Feast, e é sério, eu não acredito, eu fui com um atalho que está me prejudicando, parece, já, 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 mas como eu estava a dizer, imagina, compraste o Motor Feast e gostaste imenso. Opa, e quer jogar o 2? Eu jogaria, mano, eu jogaria. Ok, o que eu estou a ver aqui, ok, dá para passar, o que eu estou a ver aqui neste jogo, a diferença, pá, dava jeito o flash, dava bastante jeito, mas, mano, o jogo está espetacular, sinceramente, o jogo está muito lindo, ok? Está mesmo muito. Ok, pronto, mapa, como é que temos aqui o mapa? Manos, não me difere, não me difere muito. Agora, aqui a questão é que é assim, este mapa é mais confuso, é um bocadinho estilo o mapa do primeiro, desculpa, mas, aqui parece-vos a cena, só que é assim, eu, muito sinceramente, eu acho que, para ser mais fácil, podem abrir filtros, ou então, irem mesmo ao menu, que é, por exemplo, neste caso, interessa-te fazer as atividades, não é? E tu aqui tens isto, chamemos, isto são as playlists do Decoro 2, acompanho-me do Decoro 3, mano, isto são as playlists, temos esta cena, Season 1, que eu, nem sei se isto é gratuito, já vamos ver, Street Racing, Off-Road, Freestyle, Pro Racing, Motorflix, Star Level, e acho que são estas que temos, não é? Acho que são, é isto aqui, já agora, tenho acesso a isto. Ah, acho que sim, Richard, tu precisas, Econo 1, Lever, Gear, Follows, ok, tens, manos, precisamos de 68 mil Follows, tens acesso a isto. Comunidade, ah, e depois tens aqui o teu catálogo, ou os carros, não é? Aqui tens o Uber, que é uma das coisas que também o outro tem, não está bem como o Uber. Ah, pá, isto são eventos, que vão acontecendo, e depois tens aqui carros, que vais saindo descontos, estão percebendo? Mas, pessoal, pá, sem dúvida, ó, e como vê, temos aqui gajos ainda a jogar, estão percebendo? Sem dúvida que é um jogo espetacular, manos, e, assim, vai ser um vídeo diferente, ó, moto, o que é isto? Queríamos uma cena nova, manos, ah, e já nessa altura tinha estes vídeos muito a conhecimento, eu sou sincero, eu tenho os dois jogos instalados, e, é pá, e vou jogar mesmo, porque, eu fico em mesmo pan desta franquia, porque é aquela questão, manos. E, ah, isto, ah, isto, ah, peraí, isto é uma cena nova que foi implementada, é verdade, acho que sim, isto é com a 6 anónio. E, ah, e, ah, e, ah, já não lembrava isto. E, ah, que puto, aí, manos. Nossa, e, ah, isto é, é explicar. Isto é implementado com, com a 9, com a 9. Ok. Caros clássicos. Ok, flashback. Motorflix. Ok, isto acaba por ser a intro. Ok, vai primeiro motorpass, continuo motorpass. Ah, ah, pá, pronto, mas eu aqui, isto é via maciza. Ok, manos, vamos então, vamos então, é isto, motor, vamos então. Mas é aquela questão, manos, é, saiu o motorface, temos o motorface e temos aqui, percebe? Manos, eu, provavelmente, não vou fazer a edição neste vídeo. Ah, ah, e agora vamos ao motorface, também. Apá, é um jogo completamente diferente. Ah, só que é assim, manos. Está muito fixe também, está mesmo muito fixe este Decru 2. Para mim, apá, sem dúvida, entre estes três, não é? Eu gostei do Bué do 2. A única pena que eu tenho, pessoal, foi o seguinte, quando o Decru 2 saiu, eu não o comprei, porque fiquei bastante decepcionado com o primeiro, pessoal, estão a ver? Mesmo, na altura, tive uma oportunidade de comprar os DLCs, fiquei bastante decepcionado. A forma de conduzir os carros era bem esquisito. O conceito do jogo era mesmo bem estranho, e então, isso, nunca me voou. Ficassei no amigo, que é o Victor, que eu sempre o vi, e mesmo o Diogo, que também sempre a jogar este jogo. Pá, e então, na altura, tive a oportunidade de o comprar mais barato, e, apá, e tirei partido, e tirei partido dele na, pá, na questão do, do, da PS5, ok? Tu, na PS5, tu jogas, tanto que você tem de ver. Pá, este está bem diferente, mano, apá, este, este Decru, Motor Feast, não tem nada a ver com o Decru, o anterior, tem coisas similares, mas, mano, está, agora, uma coisa que se destaca aqui, é, de facto, sem dúvida, são uns, pá, são uns gráficos, ok, playlists, nós já fizemos, é, já fizemos esta? Hum, não, mas já agora, qual é esta? Já posso fazer esta, por exemplo, e aqui ganho, cara, deixa-me lá ver, até que isto custe, ok, ok, preciso de 800 mil para isto, ok, não temos que ir para isto, ok, cara, Supercarbondi, I'm here to make you discover. Hum, não, esta para já, não é nas minhas, então, o que é que se pode ir mais, qual é a playlist, elétricos, é mais, ok, pode ser, pode ser, precisamos aqui, ou custa-se, эти guys, pode ser, vocês, vocês quase que me levam a alma, meu, shudder! Não estou a ler isso, não vou, dá para jogar qualquer coisa, só para a mota ver, motas, espera aí, motas E aí, ainda não cheguei motas, meu, shudder. Eu tenho curiosidade em perceber como é que o jogo aqui está concebido com a cena das motos. Por exemplo, no The Crew 2, não estava lá muito bem. Ok, acabamos de queimar uns 1400 paus. E mesmo assim viermos para aqui não sei dizer o que é. 15 Km, ok. Ok, vamos... Pera aí, tenho aqui uma cena para apanhar. Isso é para apanhar pessoal. Ok. 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 Manos, bora lá então. Vamos tentar fazer essa corrida. E pessoal, é assim, a diferença, não é? Vocês a nível gráfico, cenários, está completamente brutal. Por isso eu digo, eu acho que a evolução do The Crew foi de facto promidável. Qualquer questão, o The Crew 2 está fixo, mano. E por alguma razão está instalado aqui no PC. Percebe? Desculpe-me, driver. Eu não sei o que foi. É um Arcade. Já, é um Arcade. Mas... Mas... Está fixo. Está fixo. Isso é uma chance de sentir a vento em sua cara e nos mostrar seus movimentos. Streets, motocross, você quer dizer. E aí, isso é uma ponta, eu me filmo aqui, gente, é uma ponta. E aí, é uma ponta, e deve dar para passar aqui de carro, e que cena, marado. E aí, o mapa deste jogo também é de G&D, tem que ver o que é. Há aqui uma coisa, que vocês poderão notar, que o jogo praticamente é simples, nos jogares em modo desempenho na Playstation, mas estarás nos jogares sempre a frente. Manos, é praticamente fluido, mas poderá haver um momento ou outro que tenha alguns drops. E isso é uma coisa que tu, por exemplo, no Doutor 2 não sentes. O jogo é fluido mesmo, de uma forma brutal. Vamos lá fazer esta corrida de motos. Bike Levels, ok. O jogo é fluido mesmo. Isto não tem motos nem. Agora é que entra uma motos. Jesus. Ok, esta é a apresentação das motos. Caso tem uma playlist de motos. Tubarão. Os jogadores. É um vídeo muito... Talvez estava com as apresentações, das playlists mais fracos. Este é um campeonato da motos. Vamos lá. Eu agora estou aqui a pensar numa cena, na cena do Japão, o mapa já desapareceu, a cena do Japão, quando te apresenta o mapa, apresenta-te lá as cenas de desafios, e eu andei perdido, ah, como é que eu ia ir ali? Então, o mapa, não sei, ok, acho que é rápido, acho que é rápido, estamos a ficar sem tempo, ok, ok, estamos a ficar sem tempo, só, mano, só ver um bocadinho como é que é das mortes, Pai, digam aí, pessoal, digam aí nos comentários, o que é que vocês acham, se vocês são fãs do mundo do Kru? Não sei o que é que se passa com a cachorra, mas ela está meio engasgada aqui. Pai, para mim é o do Kru, opa, o do Kru, um, como é que é dizer, eles lançaram, ah, um, a apresentação dos outros, estava espectacular, mas o conceito, não foi grande coisa, e quando saiu o 2, pá, a meu ver, quando saiu o 2, vendeu muito mais que o primeiro, e o 3, pá, a ser, super bem aceito, está a ser mesmo super bem aceito pelo público, isso é muito fixe, mano, é mesmo muito fixe, ok, isto é mais um campeonato, que temos, deu-se um campeonato, tínhamos campeonato, também, pelo amarelo, ok, vamos lá fazer essa corrida, vamos tentar ver se o vídeo não passa dos 60 minutos, ok, ou eu sou muito grande para a moto, não sei, ou a moto pequena para mim, estamos lá a ver, como é que isso se comporta com as mortes, a ti, à primeira vista, mas, digo-vos já uma coisa, está bem melhor, do que estava antes, mas, se estivesse, para deparar o caio, eu acho que de cima tudo isto é um jogo super divertido dá para divertir aqui à grande ai jesus e está super bem concebido super bem concebido acho que ia colhar mais o checkpoint é a puta que uma árvore afeta e é nem só com o pneu, já está bom andar na lâmina mas está difícil uma coisa apanhar ok, uns mais dangers in the world o que é isso? o que é isso? o que é isso? Estavas a gostar, não estávamos? Ok. Então olha, estávamos a gostar de ser mãozinhos para vocês. Meus queridos, vamos chegar por aqui, vamos abortar. Aqui vou-vos mostrar, mas é assim. Andar de modo a ser deixado. Uma das coisas muito é fixe. Eu não sei se o outro deu. Eu sou-vos muito sincero. De cru. Isto é como tudo. Há quem goste imenso da franquia Forza Moto Horizon. O Horizon. Forza Horizon. Forza Horizon. Forza Horizon. E há quem goste do Forza Motorsport. Uma coisa é certa. São dois jogos. Este jogo encaixa-se no estilo do Forza Horizon. São dois jogos arcade. Simplesmente arcade que tu fazes coisas malucas. E que achas que ainda fazes coisas bem mais malucas. Consegues andar de avião, etc. Tocar a forma que trocas os veículos. Eu sou-vos muito sincero. Para mim, eu tenho um feeling. Eu tenho um feeling que o ano 2023 acho que vai ser um ano bastante positivo para a Ubisoft e lucrativo. Porque é aquela que são antes. Eu tive a oportunidade de jogar esta versão. Jogar esta versão beta. E eu disse, uau, este jogo está espetacular. Temos agora o Assassin's Creed Mirrors. Que eu acredito que de facto vai estar de metáfiles. E temos ainda o Star Wars The Finances. Por isso temos aqui três jogos que esta produtora produziu. E eu estou super convencido que vai tudo correr bem. E se isso correr bem, a Ubisoft, mais uma vez, vai ganhar a confiança de todos nós. A única coisa que eu só peço a Ubisoft é que é o seguinte. Aprenda com os erros e não cometa os erros novamente. Vamos ver. Simplesmente isso. Meus queridos, vamos chegar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, meus queridos. É isso. Pá, hoje provavelmente estaremos em live no Twitch. Mandos... E é isto. Pá, é isto. Está tudo na descrição. Link na descrição. E... Vamos para aí, ok? Mandos. Tchau, tchau.